Boa tarde, senhoras e senhores, e bem-vindos à Cyberluta. A Cyberluta de hoje foi declarada um jogo de submissão. Então, em nome da Federação Mundial de Medabots, eu serei o juiz. Eu, o senhor juiz! As regras são simples. O primeiro Medabot a fazer com que o outro pare de funcionar, vence. O perdedor deve então submeter uma peça do Medabot para o vencedor, para sempre. Luta de submissão. Medalutadores prontos. Medabots. Cyberluta! Medabots são robôs com medalhas utilizados para o combate. Digimon são monstros digitais que querem ficar mais fortes para vencer suas batalhas. De um lado, máquinas tecnológicas. De outro, monstrinhos feitos de dados de computador. Será que existe alguma semelhança entre tudo isso? E se eu dissesse pra vocês que sim, Digimon e Medabots têm mais coisas em comum do que você pensa. E essas franquias não são tão diferentes assim. E até chegaram a fazer um crossover épico, provando que qualquer semelhança entre elas não é mera coincidência. Quer entender o que eu estou falando? Então continue assistindo esse vídeo. Mas antes é hora daquele merchandising básico. Eu peço humildemente que você já deixe o seu like no vídeo, pra não acabar esquecendo, caso deixe pra depois. Se não, como é que eu vou continuar aparecendo pra vocês, hein? Ou melhor, falando. E se por acaso também gostas de Digimon e de outros animes dessa mesma geração, então eu peço pra que você se inscreva agora mesmo aqui no canal, porque eu admiro muitos seguidores com bom gosto. Bom pessoal, eu sou o Patamon, o representante do Digimon daqui no YouTube, e vamos logo começar esse vídeo. Digimon Digimon são espécies de programas de computador dotados com poderosas inteligências artificiais que se materializam em uma dimensão onde os dados digitais criaram um mundo concreto. Dados esses que são os mesmos que nós utilizamos na nossa rede mundial de computadores. Portanto, não é incomum que coisas, criaturas, objetos, personagens, seres mitológicos, dentre outros, ganhem uma versão, seja como elemento do Digimundo, ou até mesmo formando o corpo de um Digimon. Medabots também são seres com inteligências artificiais, porém, eles habitam no nosso mundo físico, ganhando corpos feitos pelo próprio homem. A consciência de um Medabot está em sua medalha, que é um objeto que serve para armazenar uma inteligência artificial. Esse item foi criado através da tecnologia moderna, porém, seu conceito vem de tempos muito antigos e provavelmente, entre seus primórdios, servia para guardar qualquer tipo de consciência. Para essa inteligência ganhar vida, é necessário que ela seja acoplada em um corpo mecânico, que como é criado pelo homem, pode ter qualquer aparência que o seu modelador desejar, sendo que muitas vezes é inspirado em animais ou criaturas mitológicas, como dragões ou alienígenas. Tá legal, o Medabot tem três elementos principais. Este é o Timpede. É como se fosse o esqueleto do Medabot. Depois tem as Medapeças, braços, pernas, cabeça, torso. Elas determinam as habilidades de batalha do Medabot. Mas o elemento mais importante é a medalha. Depois que carregá-la, ela se torna o cérebro e a alma do Medabot. A alma! Como vocês podem ver, existem muitas semelhanças nos conceitos por trás dos monstros digitais e nos robôs com medalhas. Outra característica comum desses seres é que eles nasceram como criaturas de batalha. Os jijimons surgiram como guerreiros digitais com um instinto de combate que se uniam a humanos para treinar e ficar mais fortes através de um aparelhinho portátil. É verdade que, no mundo virtual, os jijimons existem para lutar. Mas não quer dizer que deveria ser assim também no mundo real, não é? Digimon! É sempre o Digimon! Renamon, deixa pra lá! Acaba com ele! Já os Medabots nasceram para participar de cyberlutas que são torneios de batalhas entre robôs. Portanto, tendo em vista que esses dois tipos de seres possuem tantas coisas em comum, não seria estranho dizer que a mesma inteligência artificial que se materializa como um Digimon poderia muito bem dar vida ao Medabot se fosse armazenada em uma medalha. Da mesma forma, o contrário. Uma vez que as inteligências artificiais dos Medabots são criadas com tecnologia digital, elas poderiam muito bem se materializarem como Digimons lá no Digimundo. Nós poderíamos até mesmo dizer que eles são os mesmos seres, sendo que um possui um corpo digital e o outro um corpo criado por humanos. Eu disse poderíamos, se por acaso essas séries fizessem parte do mesmo universo, ou ao menos conversassem entre si. Mas e se eu dissesse pra vocês que elas já fizeram isso? Digimon e Medabots não são franquias tão paralelas, e elas têm uma boa relação uma com a outra. Diferente de um outro mon aí, que eu me recuso a falar o nome que não é nada humilde com seus primos menos afortunados. Você sabia que a franquia dos monstros digitais já transformou alguns Medabots em um Digimon oficial? E que a franquia dos robôs de batalha já transformou um Digimon em um Medabot? Caso você não conheça, eu apresento agora pra vocês o Omendamon e o Omega Knight, dois personagens criados oficialmente pela franquia Digimon e Medabots, respectivamente. Bom, apesar de serem seres oficiais, eles na verdade só serviam como uma trollagem de primeiro de abril entre as empresas. Porém, é legal ver como essas duas marcas se uniram pra fazer essa brincadeira. Mas o mais interessante são os perfis criados pra cada um deles. Neles podemos ver informações que confirmam que o mundo digital e o mundo das cyberlutas não são tão distintos assim. Vamos começar vendo as informações do Omendamon, que foi criado pela franquia dos monstros digitais. Esse é um Digimon do nível Mega, do tipo Máquina Sagrada e Atributo Vacina. Sua armadura é feita de um metal chamado Cyberpratium Digizoid, que possui uma função de auto-regeneração, fazendo com que ele se recupere completamente do dano sofrido em combate. A arma de seu braço esquerdo se chama Beetle Cannon, e a espada do braço direito, Scissor Sword. Obviamente, ele foi criado a partir da fusão de dois Medabots, que são o Rokushu e o Metabi. Em seu perfil é dito que ele é um Digimon sagrado, que veio de um mundo digital de uma outra dimensão. Também é dito que ele nasceu dos dados de um jogo único, que se tornou muito popular em uma dimensão paralela no final do século XX. Se você prestou atenção no que eu disse anteriormente, vai conseguir ligar o que é dito no perfil com aquela teoria louca de que a inteligência artificial de um Medabot poderia muito bem se materializar como um Digimon no Digimundo. Agora vamos ao Omega Knight, que foi criado pela franquia dos robôs de batalha. Ele é um Medabot do tipo OMG e possui como Medapeças a cabeça Aldeletter, que possui visão com radar, o braço direito Galilu Blaster, que atira um hiper raio, o braço esquerdo Gray Slasher, que possui uma espada, e a perna multitipo, que são classificadas como Bípede. Em seu perfil, é dito que ele é um Medabot misterioso com a forma de um cavaleiro sagrado que foi desenvolvido a partir da base de dados de um jogo de batalha muito popular no século XX. Ou seja, praticamente está dizendo que utilizaram como base para sua inteligência artificial os dados do Megamon. Portanto, é como dizer que é possível que a consciência de um Digimon, quando dentro de uma medalha, dê vida a um Medabot. Como podemos ver, essas duas franquias não têm conceitos tão diferentes assim. E até conversam muito bem uma com a outra. Outra coisa que elas têm em comum é que são séries que eu gosto bastante. E que quando eu posso, dou uma pesquisada para entender o plano de fundo ou alguns dados técnicos dos personagens. Medabot não é uma franquia tão morta assim quanto a maioria das pessoas pensam. Apesar de não ter ganhado um anime há quase 20 anos, ela continua lançando jogos de uma maneira até regular. A franquia ficou meio parada da metade para o final do ano 2000, porém, tem lançado jogos quase que de dois em dois anos, desde 2010, e todos eles são para o Nintendo DS e 3DS. No ano passado, Medabot ganhou um jogo para celular lá no Japão, que eu ainda não testei. Porém, depois de ter falado tanto sobre ele, acabei ficando com vontade de jogar. Medabot, não cerca o controle, e ao topo, vamos subir. Mais força, mais força. Medabot, é comércio. Medabot, Medabot, saiba, luta, vamos lá. Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido essa comparação meio maluca, mas de certa forma um pouquinho coerente, né? É porque eu realmente fiquei bastante animado em ter visto duas franquias que eu amo fazendo um crossover tão legal quanto foi esse do dia 1º de abril. E imediatamente já comecei a planejar um vídeo sobre isso. Bom, caso vocês sejam como eu, e também tenham uma obsessão meio maluca por esses outros monstrinhos e criaturas de batalha, deixe aqui nos comentários indicações de jogos, séries ou qualquer coisa relacionada. Eu agradeço por ter assistido o vídeo até aqui. Mas antes, deixa eu deixar um recadinho para todos vocês. Estamos sempre de olho nos comentários, portanto, não deixem de deixar as suas críticas, sejam elas construtivas, que possam fazer o nosso canal melhorar, trazer mais novidades para vocês. Podem dar dicas de temas, de algum outro assunto, queiram fazer algumas perguntas que nem sempre a gente consegue responder, porque o nosso tempo muitas vezes é muito curto. Apesar de estarmos em quarentena, existe muita coisa para se fazer, e não é sempre tão fácil poder dar atenção a todos, tá certo? Eu espero que vocês continuem mandando as suas mensagens para a gente, nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, deixando seus comentários, sempre com alguma coisa legal para a gente poder adicionar cada vez mais para vocês, porque o nosso intuito é justamente esse, fazer com que o nosso canal da Geração Digimon tenha cada vez mais e mais conteúdo. Tá legal? Bom, eu agradeço novamente a sua atenção até aqui, por ter me escutado, por estar comigo. Obrigado pelos comentários, pelos elogios de vocês, por sentirem a minha falta também. Bom, e agora eu me despeço de todos com uma bolha de ar no coração, sem nenhum tipo de ataque cardíaco, tá certo? Porque a minha bolha de ar não dá ataque cardíaco, não. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.